Com ela, Cláudia Feitosa Santana. Cláudia, boa tarde. Boa tarde. Feliz São João, porque eu já tive um almoço de São João. Ah, para hoje? É. Jura? Aí em Portugal ou você tá no Brasil? Não, aqui no norte de Portugal. São João é uma festa. Estou na casa do sogro. Se não, eu perdia os sogros. Cláudia, o Ender Stiles não me trouxe canjica. Nem polo de fubá, nem paçoca. Canjica não é canjica que a gente come quente? É canjica quente. Ela pode ser gelada também. É tipo um arroz doce, mas com um negocinho de milho. Não, olha. Hoje é sem viagem, sem rímel, sem nada. Você tá linda. Gente, esse programa, o Revista CBN tá virando um case do rádio. Sei lá, se tá 35 graus, tá amarelo. Calor, amiga. Me fala. Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta importante. Porque a gente ficou de continuar nessa semana aqui com o nosso ouvinte a fazer aquela super reflexão que a gente começou semana passada sobre ciência, pseudociência, né? Esse olhar científico pra nossa realidade. E várias questões aí, né? Polêmicas, principalmente discutidas pela justiça, por exemplo, que necessita de mais conhecimento científico, olhar analítico pra essas questões. E o que você separou pra gente discutir hoje, Cláudia? Bom, em primeiro lugar, vamos lá. Retomando uma coisa da semana passada, mas trazendo algo de novo. E pra quem? Primeiro, um abraço especial pra um casal que sempre nos assiste, Josué e Magali. O Josué? Sempre. E Magali. Abraço especial pra eles. Tá, adoro. Que devem estar com o João também, lá no Nordeste. Mas assim, em primeiro lugar é o seguinte, que a gente falou da semana passada, mas vamos falar aqui de novo. A minha vivência não é uma evidência científica. A minha vivência, ela é uma... Eu posso ter uma percepção de que algo me faz bem, mas isso não é um dado científico. A vivência é uma coisa chatíssima de se fazer, cheia de regras. E essas regras precisam ser cumpridas rigorosamente falando. Mas tudo bem, vamos supor que eu quero emagrecer, tá? E aí, você me indica, Pétria, um chá, que você fala que foi milagroso. Eu vou lá, experimento esse chá, e depois de uma semana eu falo, nossa, Pétria, eu emagreci mesmo? O máximo que eu posso perceber da minha vivência é que, olha, parece que funciona pra mim. Mas eu tenho uma percepção de que existe uma relação. Eu tomo esse chá e eu emagreço. Não necessariamente de que essa relação vai existir pra todo mundo, e muito menos que é uma relação de causa e efeito. Por quê? Nessa semana, eu posso ter, como você fez, por exemplo, caminhado a minha filha pra escola, 4, 5 quilômetros que eu não tava andando todos os dias. Como eu já estou nesse ímpeto de querer emagrecer, eu tomo mais cuidado com o que eu vou comer, com o que eu vou beber. Se eu vou aceitar uma série de convites pra comer fora. Se eu estou fazendo uma comidinha mais saudável. Uma série de coisas. Isso é só pra mostrar, isso é o que eu consigo observar, Pétria, numa semana que eu resolvi tomar esse chá e conseguir parar pra tentar analisar o que eu fiz diferente. Que eu nunca faço e que eu fiz junto com esse chá. Mas tem uma série de coisas que a gente não consegue. E, às vezes, só da gente acreditar... Ou, por exemplo, eu posso acreditar muito em você, Pétria. E você me fala do chá? Olá, com toda a minha fé e toda a minha vontade, isso pode me ajudar a emagrecer. Mas pode... Eu fico... Uma dúvida minha é essa. Vou te perguntar agora. Porque, assim... Ainda mais eu que adoro uma terapiazinha alternativa. Gosto. O público sabe. A pessoa gosta. Tá na cara. E, realmente, sinto que coisas me fazem bem. Eu posso... Qual é a diferença de eu falar pra uma pessoa? Porque, hoje, o que nublou muito é que tem rede social, hoje. Então, você emite uma opinião, vamos dizer assim, dessa, numa rede, isso ganha um caráter de verdade, de oficial, de uma coisa chancelada, perigoso. A gente tá falando de linguagem aqui. Precisa saber da nossa responsabilidade em divulgar certas coisas. Então, um negócio me fez bem. Sei lá. Café, água quente. Me faz bem pro meu organismo. Sinto. Mas é isso. É quase subjetivo. Mas eu sinto. Mas isso não é ciência. Eu posso falar? Qual é o limite pra eu falar disso? Né? Você entende o que eu quero dizer? Porque é difícil, né? Eu entendo o que você tá querendo dizer. É super difícil. Eu, como cientista, hoje, tenho muito mais esse cuidado. A minha mãe mesmo, esses dias, apareceu com uma ervinha lá, um fitoterápico, que ela, inclusive, me fez carregar de Portugal pro Brasil, porque no Brasil não existe. Porque ela queria o que queria. Tomar. Nossa, eu comprei um aí. Um xarope de planta aí, delicioso. Me fez super bem. Mas você vê? Não vou falar o nome, óbvio, né? É. Mas aí ela falou assim, Cláudia, você diz que não tem evidência científica, mas depois de dois meses que eu tomei, meu colesterol diminuiu. Amiga, e aí? Nada. Nada pode lhe dizer. Você pode achar que o seu colesterol diminuiu por causa disso. Mas não é necessariamente por causa disso. Tem uma série de outras coisas que você fez. Então, você não pode afirmar. Ok, Pétria. Aí, depois, olha ainda o que ela soltou. Caso de Ferreira e Espeto de Pau, né? Ai, Cláudia, mas se a gente for viver nessa de que tem que ter evidência científica, como você, a gente não faz mais nada nessa vida. Errada ela não tá. Olha o que eu dormi com ela. Realmente, não faço quase nada. Mas é difícil, Cláudia, porque a gente vai, assim, tem coisas que você vai experimentar. O chá, independente, né? Me fala, vai, quero saber. Essa é a consciência importante, porque você toma. É, eu falei, olha, mãe, é um fitoterápico, é uma erva aparentemente natural. Ok, depois ela me manda um artigo que ela mesma encontrou na internet. Pronto, aí validou. Olha, o artigo jornalístico, artigo jornalístico. Nossa, Cláudia, eu estou com receio. Eu falei, por quê? Aí eu fui ler. Este fitoterápico é uma levedura de uma casca de arroz que tem estatina, que é a substância do remédio convencional aprovado, que ela não pode tomar porque faz mal para ela. Só que ela tomou nesse fitoterápico e ela não sentiu mal. Só que esse fitoterápico, ele vem com uma série de toxinas, porque é natural, né? Olha lá, que legal. Vem com um monte de toxinas e é proibido. Na China, é proibido nos Estados Unidos, é proibido em vários lugares. Então, olha que interessante, Petra. Ela ficou com medo, porque ela viu que podia vir com uma série de toxinas. E eu falei, mas que curioso, né, mãe? Mas ela perguntou pra você, né? Ela perguntou pra você. Mas olha que interessante, ela tinha confiado na pessoa que tinha receitado. E aí ela não sentiu nada, porque era um fitoterápico. Minha mãe é anti-remédio, totalmente anti-remédio. Qualquer remédio que ela toma, ela tem efleito placebo, ela sente mal. E aí, então, como que ela toma uma estatina cheia de toxina e ela não sente mal? Mas quando ela toma um remédio que tem estatina, ela sente mal. Olha como a mente humana é misteriosa, Petra. Tem uma dose de mistério aí, então, na mente nossa. E louco, porque se você acha que você vai passar mal com remédio, a sua chance de passar é grande. Se acha que aquilo vai te fazer bem, você quer achar que aquilo te faz bem. Por isso que toda pesquisa clínica, Petra, tem o tal grupo placebo, que não tá tomando nada, mas vomita, acha que tá passando bem, ou acha que melhorou, ou acha que piorou. Tem uma série de coisas. Então, é bem mais complexo. Mas isso só pra dar um exemplo. Só pra dar um exemplo. Mas vamos lá, vamos entrar na polêmica das questões do... Inclusive relacionadas ao judiciário. Tá. Pode falar, vai você. Vai, eu não sei se é que eu gostei dessa parte aí, que muito me diz respeito do... Eu gosto dessa ideia que muita gente tem, né? E isso é muito bom alertar, que pelo fato de ser o chá... Aí, uma vez, acho que eu entrevistei você, inclusive, aqui. Antes de você ser colunista nossa. E você falava de uma espécie de saudosismo do natural, do que era antigamente. E muitas pessoas têm esse discurso, né? Porque parece que porque fazer antigamente era mais natural, era bom. E isso é uma criação também, né? Não quer dizer... É lógico, você comer um... Só comer na sua vida ultraprocessado é terrível. Eu não acho uma coisa bacana. Mas não quer dizer que você não possa... Que o remédio, a tecnologia... Se criam teorias muito malucas, né, Cláudia? Não, não faz sentido. Mas a gente tem esse saudosismo, esse romanticismo, essa nostalgia... Que não cabe, não faz sentido. Nenhum. Mas nós temos isso. E não deveria. Não deveria caber, não deveria fazer sentido. Mas que nós temos, nós temos. Por quê? Mas aí é que tá, né? Arrancar um dente sem anestesia. Você imagina que essas pessoas sofriam? Ou eu, então, se não tivesse feito tratamento ortodôntico, com meus dentes todos encavalados? Porque é assim que eu seria, né? Meus dentinhos são assim, bonitinhos, retinhos? Porque eu passei uma adolescência, uma pré-adolescência, que eu ia com aquele freio de cavalo pra escola. Ah, Pétria. Porque eu era certinha. É. E fazia, né? E colocava aparelho. E tal dia esse. Eu não teria nem nascido, né, Pétria? É verdade, do jeito que é. Com o cordão umbilical colado 30 mil vezes no pescoço? Qual é a minha chance de eu nascer se eu estivesse na barriga da minha mãe há 200, 300 anos? Nossa, por aí se a gente for entrar nessa conversa, a gente vai... Podemos até, podemos continuar falando disso, porque é muito, muito bom.